Seu carro está gastão? Toda hora você tem que abastecer? Então fica ligado na dica de hoje. Com a alta dos preços dos combustíveis, qualquer alteração no consumo do poçante acaba doendo no bolso, não é mesmo? E muita gente tem reclamado de consumo excessivo. E a primeira pergunta que eu faço é, quantos quilômetros o seu carro faz por litro? Aí a pessoa gagueja e não sabe direito. Primeiro, eu vou ensinar você a fazer a conta corretamente. Complete o tanque do seu poçante e anote a quilometragem atual, ou de preferência zero e o odômetro parcial. Rode 100 quilômetros para a conta ficar mais fácil. E volte ao mesmo poço e complete o tanque novamente, na mesma bomba de preferência. E divida a quantidade rodada pelo quanto coube em litros no tanque. Aí você vai saber o consumo correto. Fez a conta e realmente está gastão? Vamos às dicas! Um dos maiores vilões para o consumo de combustível é o filtro de ar. Verifica a cada 10 mil quilômetros. Outro detalhe que parece que não, mas influencia bastante, é o alinhamento e o balanceamento, que também deve ser verificado a cada 10 mil quilômetros. As velas de ignição devem ser verificadas a cada 20 mil quilômetros. E também são vilãs. Outro detalhe que pode prejudicar no consumo excessivo é acelerar muito o carro em trechos curtos. E depois já frear. Além de consumo, ainda há o desgaste do sistema de freios. Veja que são vários pequenos detalhes que fazem com que o seu poçante fique beberrão. Portanto, mantenha as revisões em dia a cada 10 mil quilômetros. Isso evita que a sua máquina fique gastona. Essa foi a dica de hoje. Fique ligado que semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus